Música 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 Olha o tamanho daquele dinossauro, é grande? Música A gente vai assistir que filme? Música Ejon dirende é onde? É no Cinemark Mas qual foi o nome do filme? Música Ejon dirende o que? Mistério da Lagos Música Boa! A gente já assistiu qual, Lua? Gato de Botas. Esse vídeo tá bombando, hein? Avatar. E depois a gente vai assistir esse daqui, ó. Homem-Formiga, Vespa, Contomania. Você quer assistir esse filme? Sim. Já é lançamento, hein? É o próximo filme? Eu não assisti. Pra você que quer ver a gente assistindo esse filme do Contomania, deixa aí no comentário, tá? A gente vai agora comprar o ingresso que eu dou, Lua. Que eu dou, Lua? Vamos comprar o ingresso? Sim. Ah, mas tá uma fila enorme ali, ó. Jesus, meu Deus, né? Mas você quer assistir? Sim. Muito? Então vamos lá. Aqui, ó. Mistério da Lagoa. Acertei. Acertou, hein? Meio de 20. Olha, tem muita gente aqui, hein? Onde que a gente vai pegar? Vamos pegar aqui no meizinho aqui, ó. Esse e esse. Pode ser? Sim. Pipoca, não, né? Vamos comer um McDonald's? Sim? Sim, mas a gente vai ver o Burger King. Vamos ver do Burger King? Sim. Vamos lá. Cara, deixa eu ver aqui. Ah, são cartas de Uno, cara. Olha, e jogo da memória e cartas de Uno. Cartas de Uno a gente já tem, né? E esses negocinhos de papel aqui que estraga facinho, facinho. Vamos vendo o McDonald's? A gente tá chegando aqui no McDonald's, né, Lua? Sim. Você não gostou muito do Burger King Dua dessa vez, não, né? Antes tinha o Lucas Neto, era melhor, não era? Sim, muito. O que será que tem aqui hoje, hein? Não sei. Vamos? Vamos entrar aqui? Olha lá. Olha, Lua. Walt Disney World, Florida. Olha isso aqui. Olha, olha, é do Mickey, né? E é antigo, ó. O Mickey é antigo. Tem uma espaçonave, tem o Pluto aqui, tem o Pateta, o outro Pateta, a Minnie. Nossa, tem o Pato Donald. Qual desses você vai querer? Vai lá. Escolhe, tá? O Mickey é uma espaçonave, parece? Isso? Um avião? Bora lá pedir? Bora. Você não quer assistir Naldinho? Eu quero. Ah, eu tô muito. Você gostou de Avatar? Sim. Foi legal, né? Quanto mania a gente vai assistir, né? Gato de Botas a gente vai assistir, tá? A gente já assistiu. Já assistiu, já tem vídeo aqui no nosso canal. É Sala 2 que ele falou? O Naldinho aqui. Ah, é? Nossa, o Naldinho tá no lugar de Botas. Já começou, Lua. Tá começando. Meia hora aqui, saiu. Não tem como você ter agilidade pra me descer logo isso. E aí? Será que vai salvar os amigos dele? Eu acho que não. Eu acho que ele tá mentindo. Será, Lua? Será que vai salvar ou não? Eu acho que eu vou conseguir, hein? Eita! Recomeço o Rino Alves! Eita, será que o resultado vai vencer, Noa? Eu sei! Acho que vai ser muito difícil pro Naldinho, hein? É verdade! Rinaldinho, o mistério da lagoa. O que você achou do filme, Noa? Muito. Foi o melhor que eu assisti nesse ano. Nesse ano? O melhor filme? Sim. Realmente, eu gostei do filme do Naldinho, o mistério da lagoa. Foi muito bom. Pra criança, adolescente, muito top. Então, vem aqui, que acabou de passar, né? Não tem cena no pós-crédito, não. Bora? Não tem cena, mas é pós-crédito, mas é muito bom. Muito bom? Você gostou tanto assim? Sim. Caramba! Também achei muito legal. O que? Quantas horas será que tem? Ah, foi uma hora e pouquinho, acho. Uma hora e meia de filme. Você achou que demorou muito? Pouquinho. Um pouquinho ou muito? Um pouquinho. Um pouquinho? Mas gostou. Você nem viu o tempo passar, né? Não. Não? Bora? Vamos embora lá. A gente vai fazer o que agora? Vamos pra uma loja de brinquedos? Sim, vamos. Ah, a gente não abriu o seu brinquedo do McDonald's, não, né? Ah, verdade. Vamos abrir daqui a pouco? Bora. Bora, bora lá pro claro e vamos daqui a pouco brincar um pouquinho e mais tarde, meu querido. Minha querida, calma. Vamos. Você tá com medo de ir descer aí? Vem cá, dá a mão, papai. Isso, deixa eu te ajudar. Isso. Você tá com frio? Ou não? Não tanto? Gostei muito de Arnaldinho, foi legal, fomos lá mais ou menos uma hora e meia de filme. A sala de cinema tava lotada, a galera gostou muito, né, amor? Todo mundo adorou. Ótimo filme. Tá aqui. Gente, o que que é isso aqui? Tá escuro aqui, amor. Hã? Não sei porquê. Hã? Será que o vato tá aqui, cara? Hã? A gente vai ver tudo. Ela atacou todas as luzes, Noa. Meu Deus, eu tô assustado. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Caraca. Por onde? Por onde que a gente sai? Hã? Meu Deus. De cuidado. Acho que eu vi alguém ali, Noa. Ali, Noa. Lá, 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 lá. Você tá vendo alguma coisa ou não? Hã? Não? Onde será que é a saída, cara? Isso é um labirinto. Meu Deus. É aqui? Acho que é aqui, Noa. Vem cá. Vem cá. Opa! A gente tá saindo até a rua já, cara. Não é aqui, não. Caraca. É aí? Será? Não? Não é aí. Caraca, tá todo mundo perdido aqui, Noa. Caraca. Estamos trancados aqui, hein, no cinema. Gente, eu tô ficando preocupado. Será que é a primeira saída? Tem zap aqui não, né, cara? Acho que é aqui. Será que é aqui? Não, acho que é aqui. Aqui é fora também, cara. Como é que a gente vai entrar aqui, cara? Eu tô muito assustado, cara. Você tá assustado? E se tiver o zap aqui, cara? Ah, tá escrito aqui saída. Bora, corre, meu. Corre. Meu Deus. Pera aí. Meu Deus. É aqui. Aê! Achamos. Tem um monte de gente perdida. É aqui, hein. Top. Nossa. Nossa. Empurra. Cara, eu fiquei muito assustado, cara. Meu Deus do céu. Eu pensei. Eu acho que eu vi o zap lá no cantinho. Você não viu, não? Não. Eu acho que eu vi ele, cara. Ele acho que deu uma olhada pra gente. Nossa, eu fiquei um pouco preocupado, hein. Olha, a gente tá aqui no shopping agora. Olha, a Gucci aqui. Você que gosta de Gucci, tem. Tem Luiz Vuitton aqui nesse shopping aqui. Tá, tem John John, Bora Armani. Tem muita coisa aqui. Bobô. Bora, Noah. Bora abrir esse brinquedo do McDonald's. Vou mostrar pro pessoal. Brinquedo do McDonald's que a gente falou que ia mostrar, não é? Sim. A gente tá aqui dentro do McDonald's, do Mccafé. Acabei de pedir um cappuccino lá. Tá? E o Noah vai abrir aqui pra vocês, ó. Esse brinquedo do McDonald's. Tá difícil? Não. Vai lá, segura, 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 segura. Segura que eu vou te ajudar, hein. Vamos lá. E aí, olha. Tira, tira, tira. Tá conseguindo, tá conseguindo. Uou. Caraca. Que top, Noah. Deixa eu mostrar. Olha esse avião. Ele tem fogo aqui atrás, Noah. Meu Deus. O que será que ele faz, hein? Não sei. Hã? O que você achou? Você achou bonitão? Sim. Cara, eu achei muito top. E você? Também. Também? Sim. Nossa. Faz aí, mostra ele que do andro, assim, pra galera aqui, hein. Vou aqui pra gente, vou aqui pra gente. Aponta pra gente. Ixi. Chega aqui pertinho, chega aqui pertinho. Uou. Que top. Deixa eu ver aqui o que ele faz, hein. Tem umas rodinhas aqui. Vamos ver o que ele faz com essas rodinhas. Não. Eu acho que ele mexe o fogo, ó. Ele mexe o foguinho aqui, ó. Vocês não dá pra ver, gente? Olha, tá vendo o foguinho aqui, ó. Tem o foguinho. Ó. Ele vai andando e vai mexendo foguinho. É porque aqui é bem liso, ó. Melhor pra ver direito, ó. Tá vendo, ó? Olha o foguinho girando, ó. Tá vendo, ó? Sim. É, o foguinho vai girando. Que top. Gostei dele, hein. Hã? Muito top. Aí esse daqui é tipo pra entregar um no outro. Pra gente mostrar a nossa coleção. O que você acha, Nô? Top. Top ou não é? Muito. Olha, é. Muito legal. O que eu mais gostei foi do Mickey, hein. Eu também. O do Patete, se não me engano, ele mexe o braço. E daquela namorada do... Pato Donald, ela fica girando. É a mais louca delas. Ela fica girando igual louca. É muito doido. Depois a gente mostra pro pessoal. Beleza, Lola? Agora o que a gente vai fazer? Brincar, né, cara? Vamos procurar um lugar aqui pra brincar? Ou uma loja de brinquedos? Sim, bora. Bora? Vamos lá. A gente já tá aqui no mundo Re-Happy. É. Vamos entrar nessa loja de brinquedos? Bora. Parece que é grande, cara. Olha o tamanho dela. Caraca. Parece que é a maior que a gente já foi até agora, hein. Sim. Olha isso aqui. Cara, ela é muito grande. Olha esses carrinhos aqui. Olha esse carrinho aqui, Nô. Que top. Nossa. Olha. Tem uma escapadeira? Nossa. Será que funciona de verdade? Sim. Nossa. Olha lá. Tem uns pegalsinhos, viu? Tem um negócio de mexer com a chama que ela funciona, cara. Eu também. Nossa, que legal. Olha, tem umas mochilas aqui, ó. Escolares também, tá? Tem esse jipão aqui. Nossa. Nossa. Olha o tamanho dessa repórter. Tá bem fino, Nô. Tá lá atrás, cara. É grande pra caramba. Aqui, ó. Essa parte tem a parte... Olha. Olha esse negócio de Nerf aqui. É muito top. Sim. Nossa, muito legal. Olha o tanto de Nerf aqui, Nô. Essa é... Olha. X-Shot Nerf. Olha, essa daqui é a do Roblox. Caraca, do Roblox, cara. Esse, eu gostei, hein? Também. Tá saindo a R$ 499. Paga a tela. Vamos lá. Aqui já é parte de... Meu Deus. De água, né? Olha, tem skate na Re-Hap. Eu não sabia que tinha skate na Re-Hap. Você sabia, Nô? Tem bola. Tem bola aqui na Re-Hap também, ó. As bem coloridas. Top. Tem os triciclos aqui. Olha, tem patinete. Né? Patinete. Olha, tem roupa nessa Re-Hap aqui, Nô. Ó, você já viu roupa na Re-Hap? Hã? Primeira vez que eu vejo roupa na Re-Hap. Nossa, nunca vi. Olha, pra bebê. É, devia ter só... Só... Como é que fala? Só brinquedos, né? É, não faz sentido. É, mas essa daqui não é só Re-Hap e brinquedos. É mundo Re-Hap, cara. É diferente, olha. Tem roupa pra criancinha, assim, ó. Da idade do Nô, eu não tô vendo, não. Você tá vendo pra sua idade, Nô? Não. Onde você tá? 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 Ah, cadê você, Nô? Cadê? Ah, você tá atrás de mim? Ah, eu ia te procurando, cara. Vamos ver a parte de brinquedo? Que eu quero ver mais a brinquedo. E você? Eu também. Então vamos lá, ver a parte... Olha, tem os Hot Wheels aqui. Muito legal. Olha o tanto de coisa que tem. O tanto de brinquedo, cara. Olha esse looping louco aqui, ó. Do Monster Trucks. Eu gostei, Nô. Nossa, muito legal. Olha essa daqui. 70 centímetros dessa pista aqui, cara. Olha essa daqui, cheia de looping. Nossa. Caraca, qual o tanto de novidade que tem de Hot Wheels aqui? Meu Deus. Olha esse dinossauro. Nossa. É gigante. Gigante, né, Nô? Olha essa daqui. Tem mais dinossauro aqui, hein? Peguei. Olha aqui. Olha isso daqui. Com garras. Nossa. O que será que ele faz, hein, Nô? Não sei. Aperta nele. Vamos lá. Será que tem algum botão? Acal... Eita. Olha, ele abre a boca. Eita. Eita. Bom, viu o resto daqui? Caramba. Olha, tem um flash. Olha, tem a máscara do Batman aqui. O que esse daqui faz, hein, Nô? Aperta o botãozinho aqui, ó. Ele fala alguma coisa? Faz alguma coisa? Não. Não faz nada isso. Agora, o mestre de ódio é o Yoda. Não. Também não tá fazendo nada esse. Legal. Nossa. Gente, olha o Homem-Aranha. Tem muito, 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 muito brinquedo aqui, Nô? Gente, tem coisa demais. Nossa. Vem cá, Nô. Vem. Olha aqui. Ó. Ó o grupo. Nossa. Nossa. Olha o que você tá procurando naquele dia. Aperta no meio. Não, não tá fazendo mais barulho, não, hein? Tem coisa de baixo. Não tá mais. Ah, que pena. Vamos lá. Nossa, tem muito, né? Olha a Lego. Tem um... Olha a Minecraft. Caraca, tem coisa demais aqui, Nô. Tem muita coisa. Caramba. Olha, a gente tá andando aqui. É grande aqui, né, Nô? Olha isso daqui. Ninja Go. Caraca, fica do lado dele. Vamos ver o tamanho dele. Deixa eu ver. É do seu tamanho, cara, praticamente. Nossa. É tudo feito de Lego aqui, ó. Olha isso aqui. Tudo feito de Lego. Caraca, que top, meu. Olha. Você dá conta de fazer uma coisa dessa? Tudo feito de Lego? É muito difícil, cara. É muito difícil. Olha aqui. Mais brinquedinhos aqui. Mais dinossauro aqui. O que é isso daqui? O que esse robô faz, hein? Pressione que ele unge. Eita. Não. Não fez barulho, não, hein? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. Vai. Eita. Vem, não, vem, não, vem. Ó, tem PJ Mestres aqui, pra quem gosta de PJ Mestres. Aqui já é outros brinquedos. Crianças maiores. Olha. Tem do JP aqui, ó. JP Maria Clara. Você gosta de JP Maria Clara? Não, nem assiste. Não assiste? Não. Você gosta só de Naldinho, né, Noah? Sim. Ah, bom. Olha isso aqui, Duma Aranha. Nossa. Ele parece que acende os olhos. Eu não sei. Aperta aqui no meio aqui, ó, Bebo. No meio, no meio, no meio. Vem, no meio. Olha. Caraca. Que legal. Ó o Mário. Olha, vai ter filme do Mário, hein, Noah? Verdade. Eita. Esse Mário faz alguma coisa, será? Ah, aperta aqui o boné dele aqui, ó. Mário. Tem muita coisa pra menininha. Eu não vou mostrar muito hoje. Olha, tem até uma casinha aqui pras crianças brincar, ó. Olha isso aqui. Nossa. Olha isso aqui. Tem um espelhinho aqui. Gente, que legal. Né? Nossa, uma casinha no meio da Re-Happy. Gente, que legal. Nô, olha o tamanho daquele dinossauro. É grande? Muito grande. Fica lá perto, só pra gente ver. Tamanho dele. Caraca. Ele é muito grande mesmo, Noah. Nossa. Meu Deus. Olha a mão dele aqui. Tá com a gente pegar a mão dele? Olha. Olha os olhos dele vermelho. Meu Deus. O tamanho do rabo dele, cara. Ele é muito grande. Não é? O que você quer fazer agora? Você quer brincar nisso daqui? Quem que você acha que vai ser o campeão? Quem que você acha que vai ser o campeão? Eu ou você? Eu acho que eu, né? Você? Você sempre ganha? Vamos nesse daqui, ó. Que tá mais claro aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Opa, vai começar, hein? Saiu aí? É. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Ah. Gol. Um a zero. Ah, quero ver. Ah. Vem, vem. Uh. Uh. Oh, dois a zero. Eu tô... Acho que eu vou ser campeão, hein? Vamos lá, vamos lá. Eita. Dois a um. Dois a um. Você fez gol, danado. Vamos lá. Vamos lá. Olha, você deu conta de pegar, hein? Vamos, vamos, vamos. Opa. O meu tá batendo muito forte. Nossa, vem. Eita, defendi. Vem. Um. Opa. Quase. Opa. Eita. Fiz gol contra. Não acredito. Vamos lá, Noah. Vamos, vamos. Opa. Quem gostou do vídeo? Eu sou. Se inscreve. Ativa. Sim. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.